Galera, essa chuva toda no Mato Grosso, bom dia! Eu escovei os dentes com a garrafa d'água pela janela e lá veio o rosto pela janela! Né? Que eu tô aguardando pra carregar aqui, se chamar pra carregar! Só que tem um amigo meu, meu colega ali, que é viciado em café! Deus o livre de não tomar um café de manhã cedo! Aí eu vou mostrar o que que ele fez lá! Parceria, parceria, não adianta! Vou pra chuva com ele lá! Né? Só consegui botar minha butina aqui, ó! Cadê minha butina? Tá aqui! Tá aqui! Olha, chove! E é nóis, né, Queiroz? É nóis, Queiroz! Olha aí! Olha ali pra fazer café! Olha só, rapaz! O que que o homem fez aqui? A gente é um bração dele! Olha a lona rasgou em cima da cozinha! Não, eu não acredito, cara! Barbaridade! Mas tá morrendo só a tampa, né? Olha aí! Dá um bom dia pra galera do canal Na Estrada com o Bambam! Aí sim, nos viremos nos 30 aí, ó! Pra ver, fazer um cafezinho! Fazer um cafezinho bem bacana! Parceria, parceria! Deve vir junto, né? Mas eu pegou um pedaço de lona usada que tá furada ainda, ó! Bum! Depois disse que o motorista não é tudo doido, né? Ai, que barbaridade! Bora, nata velho bagual! De repente vão dizer assim, Bah, mas tá molhando a caixa! Vai encharcar, vai estragar a caixa! Não, pessoal! Essa caixa é Caibi, tá? Não tem propaganda nenhuma da Caibi, não! É só pra falar a verdade, ó! Ela é bem blindada, bem lacrada! Dessa forma que aqui não entra água, pode molhar à vontade, não vai estragar a tampa da caixa, tá? Essa caixa é uma caixa, já que tem bastante tempo aqui na empresa, já veio de outra carreta, né? Até aí é uma caixa mais usada, vocês podem ver que tem umas marcas ali, ó! E tal! E ela tá aí firme, ó! Novinha, firmezinha! Então, não tem preocupação em dizer, Bah, vamos estragar a caixa! Não vai estragar nada! Vai ficar 100%! Nada que tá queimando a tampa, a caneca aqui, ó! A alça da caneca! Aê, bagual! Esse cara é meio violento, sabe? Toça é violento, né? Toça é violento, olha aqui! De quatro pés aqui, ó! De croque aqui, ó! Quatro pés não, né? Pegar mal, né? Acocado, porque esse negócio tá baixo aqui, ó! Deus me livre! O que é que é um cara viciado em café, né? Eu não tenho essa coragem toda, eu ia ficar ali esperando até a chuva passar, demorou acho que mais umas duas horas ali, sei lá! Diminuiu a chuva! Mas, cada louco com as suas manias, né, galera? E eu aproveitei e fui lá e tomei o cabezinho, meu amigo, né? Amigo, amigo, parceria! Tamo junto! Tamo junto, vamos se molhar! Vamos pra chuva, vamos se molhar! Não é verdade? Ai, ai, ai! Galera, eu quero que vocês acompanhem no próximo vídeo o holandês voador, que eu tive que revisar outra mangueira! Deu vazamento! Vazamento diferente! Não, foi aquele ali que vocês viram no vídeo passado! Fui da história e deu tudo certo! Mas eu quero que vocês acompanhem aí! No próximo vídeo aí, o vazamento de ar! Ar da turbina! Ar do intercooler! Da alimentação do motor! Tá bom? Então... Muito obrigado, de coração, a você que tá aqui junto conosco! Que Deus... Você é minha boné hoje, né? Que Deus Todo-Poderoso se faça sempre presente junto de mim, de você, da sua família, nos trazendo paz, amor, muita alegria pros nossos corações! E eu, juntamente com o Bianchini Transportes e o poderoso holandês voador, sigo buscando Legos e Legos de estrada, num horizonte sem fim! Tchau, tchau, tchau!